Esse daqui tá triste, olha lá, mas esse daqui tá feliz, esse daqui tá bravo, esse daqui tá feliz também. Aí a gente pode vir aqui e acelerar, vem comigo, vem! Vamos! Acelera rápido, vem! Vai! Vamos mais rápido, tá vindo todo mundo, né? Andando aí na frente! Abre! Acelera, Loki! Esse aqui tá bugado, gente, bugado! Acelerou rápido! Acelera, soltou a fuir, gente! A gente bugou, foi muito rápido! Alô? Alguém vem cá! Alô? Tá indo! Alô, tá preso! Eu vou escolher um outro trenzinho! Aquele lá ficou preso, eu vou escolher um outro trenzinho. Eu quero o trenzinho triste. Esse daqui eu vou no... Triste? É, eu vou no trenzinho triste. Esse parece uma caixa! Ele tá sobrado! A gente bugou também, eu vou nesse trenzinho vermelho. Miau! 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 Tem que ir devagar, tá bom, gente? Pra gente conseguir chegar, tá bom? Tá bom! Tá bom! Ó, quando vem a plaquinha devagar, tem que ir devagar. Assim, ó. Devagarinho. Isso. Devagarinho. Assim. Assim. Quem foi que colocou esse trenzinho no meio do caminho? Eu cheguei longe. Rau! Rau! Vem atrás, vem todo mundo, vem devagarinho. Vem atrás, assim! Rau! Eu tô saindo. Rau, 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 rau! Ai, eu não acho que você deu! Quebrou? Rau, 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 rau. Eu tô conseguindo, gente! Tô conseguindo, vem! Vocês estão conseguindo não? Estão conseguindo não? Estão não? Estão não? Estão não? Eu tô conseguindo, gente! Agora eu vou dar um mega pulo. Fico olhando. Uau! Uau! Ah! Não era pra dar mega pulo. Aham. Mas agora eu vou pegar um outro trenzinho. Tô querendo o tristinho. Mas o tristinho bugou, né? A gente tem que vem cá e deletar ele. Tem que deletar ele, né? Deletar. Aí spawna o trenzinho, né? O trenzinho, né? Tá aqui o trenzinho tristinho, né? Pra gente poder pegar o trenzinho tristinho. Eu quero o trenzinho abelhinha. Vou trazer abelhinha! Olha aqui, todo mundo vem cá aqui, ó. Esse daqui é feliz. Não quero. Esse é o abelhinho, abelha brava! Eu quero na abelhinha. Quem é esse? Eita, esse cachorro. Vamos na abelhinha. Olha que legal. Olha, esse é bonito. Esse é bonitinho, né? Amandinha. Peguei lá a abelhinha. Bip, bip, bip. Amandinha, você tá indo de caroninha, caroninha? Eu tô. Então vamos, Amandinha. Bip, bip. Amandinha, você fez a caroninha errada, Amandinha. Ô, Nicky, peraí que eu vou deletar. Deletei, Nicky. Faz a caroninha. Vai, de ouro. Vem de carona. Vamos embora. Vai, Nicky. Vamos embora. Ah, Nicky vai beber, Nicky. Era pra ir embora. Era pra ir embora, Nicky. Era pra ir embora, Nicky. Vamos ver qual trenzinho que tem. Eu quero ver todos os trenzinhos. Tem o vermelho, o amarelo, azul e o verdinho. Aqui e aqui. E tem o de ouro. O de ouro. Eu gostei mais do abelhinho. Ah, não. Ô, gente. Vocês querem que eu gaste o Robux pra fazer um Nuke no servidor? Um Nuke, um Nuke? Sim. Tá bom, todo mundo prepara que eu vou chamar o Nuke. Nuke! Lá vem o Nuke! Pode vir, Nuke. Olha ali o Nuke, gente. Olha ali o Nuke. Vai voar em tudo. Vai, vai, vai voar. Vai voar. Vai quebrar tudo. Tá voando, gente. Tchau, Nuke. A Nuke foi embora. Dá tchau pra ela. Tchau. Tchau, Nuke. Tchau. A Nuke tá caindo. A Nuke tá caindo, gente. Tá virando. Virou. Corre! Só se quem puder. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Evaporou tudo. Você conseguiu escapar, Amandinha? Eu consegui. Duvida, Amandinha. Mentira, Amandinha. Eu tô aqui na frente. Amandinha conseguiu, conseguiu, conseguiu. Eu consegui. Vem. Gente, agora o servidor acabou, porque a gente quebrou tudo. Agora a gente pode escolher um carro. Olha! Tem esse carro aqui. Esse aqui. Vai no perfeito. Tem esse daqui. E tem esse daqui. Amandinha, esse é o seu, Amandinha. Esse é o seu, Amandinha. Tem. Tá bom, esse é meu. Esse aqui é verde. Vai, Amandinha, acelera ele. Vai, Amandinha. Go. Tchau, Amandinha. Tchau. 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 Eu também vou com esse. Depois eu vou com esse aqui. Porque esse aqui foi o meu favorito. Esse aqui, ó. Esse aqui. Mas primeiro eu vou com esse aqui. Ei, alguém pegou meu carro, Sofia. Não gosta de pegar meu carro, não. Acelera. Vamos lá. Piu, wii. Velocidade máxima. Gente, tá muito alto. Pula na rampa. Tá chegando a hora de pular na rampa, gente. Tá tão alto que tá ficando até de cabeça pra baixo. Tá tão alto. Ah, não consigo ir de frente. Tá tão alto que tá ficando até de cabeça pra baixo. Olha, tô vendo a cara dele. Olha, tô vendo a cara dele. Ui. Agora tá certo. Agora eu tô vendo. Tá muito alto. E eu tô voando no vento. Acelera. Gente, esse carro anda muito devagar. Eu vou pegar o meu carro rápido. Ele anda rápido. Não, mas ele anda devagar. Olha só. Vamos lá. Não sei o que é de pular onda. Não gostei desse aqui, não. Esse carro anda muito. Eu vou comprar agora o meu carro favorito. Olha lá. Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu favorito. Olha. Um, dois, três e... Anda dele. Fica só olhando. Não gostei, não. Ele ficou viando de cabeça pra baixo. Eu vou fazer de novo. Só que dessa vez eu vou fazer com o meu outro favorito também. O meu outro favorito. O branco. Esse aqui, ó. Branco. Olha, gente, entrou um amiguinho. Ele solta fogo atrás. Olha só. Solta jato. Esse foi o que voou mais longe. Ah, não. Quebrou o pneu. Eu quebrei o pneu do meu carro. Alô? Mecânico. Mecânico, vem cá. O pneu queimou o pneu. O mecânico tá indo. Olha, a gente fica soltando fogo sem parar. Pum, 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 pum. Mas o pneu quebrou. Não adianta soltar fogo se não tem pneu. Alô? Alguém vem aqui arrumar o meu pneu. Alô? Tá indo. Dá pra ver até o freio. Olha o freio vermelho. Não gostei, não. Eu vou pegar agora o último carro que tá faltando. Gente, só falta mais um. Só falta mais um. Tá, quer pegar o rosinha? O rosa. Vai, dirige. Você está indo junto, juntei, juntei. Juntei, 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 juntei. É, vai, dirige. A gente tem mais uma vaga, tem mais uma vaga. Vem, amandinha, vem. Ai, eu tô lá embaixo. Tá lá embaixo, amandinha, tá bom. É. Ela está aí, amandinha. Tá esperando aqui embaixo. Tá todo mundo junto, né? Tá, tá capotando o carro. Esse também solta fogo. Ai, meu. Esse foi o que voou mais longe. Verdade. Mas também quebrou a roda. Abrou o que é puro. Ah, 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 ah. Amandinha, oi. Ah, 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 ah. Não gostei, não. Tudo que quebrou a roda do carro. Agora são os carrinhos fininhos. Esse carrinho é fininho, né, amandinha? Não é fininho? É, bem fininho. Acelera o carrinho fininho. Vai, acelera o carrinho fininho. Ui. Vai, amandinha, vai. Ai. Eu vou... É difícil. Eu vou pegar também um carrinho fininho, gente. Olha esse carrinho aqui. Um carrinho espremido. Eu vou pegar o carrinho amarelo. Olha aqui, ó, o carrinho fininho. Olha que bonitinho esse carrinho. Olha que bonitinho. Ui. E ele anda na rua fininha porque ele é fininho, não é? Aqui, ó. É. Vem, vem na garupa, amandinha. Amandinha, cadê seu bracinho, amandinha? Ficou lá no... Ficou lá no carro vermelho. Ficou no carro vermelho, amandinha? Ficou no carro vermelho, foi? É, ficou. E o seu cabelo, amandinha? Cadê seu cabelo? Ficou lá também? Também. Olha. Eu só vou pegar de um bracinho. Você perdeu o bracinho? Você perdeu o bracinho. Amandinha, motorista. Tá bom, motorista, acelera. Piuí. Não. Desculpa. Entrou, amandinha. Você errou a rampa. Desculpa. Ah, não. Eu fiquei sem mãozinha aqui. Não gostei, não. Eu vou pegar um outro carro fininho agora. Fico só olhando um outro carro fininho. Tá bom. Então é todo mundo vem junto do carro fininho. Vem cá, vamos escolher. Eu vou pegar um carro fininho. Esse daqui. Esse de madeira. Esse de madeira. Vamos, gente. Esse aqui eu vou acertar a rampa, tá bom? Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Vem que esse aqui cabe todo mundo. Vem. Espera, motorista. Sabe como é que fez o barulho? Aí, vamos. Cabe mais um, vem. Não, Nick, não é pra ficar deitada não, Nick, porque não é carro. Nick, você vai ficar deitada. Nick, levanta. Errou a rampa, Lott. Ah, desculpa. A rampa tava do seu lado. Eu vou tentar a última vez. Gente, essa fininha cabe todo mundo. Não encosta na frente, não, gente. Lott, vem de novo. Não pode... Quem trouxe o rato? Quem trouxe o rato? É o rato. Alô? Eu vou trazer o robôzinho. Vai, gente. Esse cabe todo mundo. Vem. Vem. O dinossauro. Tira o dinossauro. Tira. Vai, entra. Deixa eu entrar. Tem mais um lugar. Tem mais um lugar. Tá sem perna, Nath. O gatinho do trinta, Nath. A manchinha tá sem perna e sem mão. Tá sem perna. Entra. Tira o trinta. A Nath entrou. Mas não foi na rampa. Agora vai na rampa. Prepara. Ui. Ele é tão melhor. E só quebrou um pedacinho. Tá quebrou tudo. A manchinha tá fazendo com essa espada, manchinha. Tira a espada, manchinha. Não. Tira a espada, manchinha. Tira a espada. Viu, manchinha? Você foi tentar pegar a espada. A espada pegou você, manchinha. Hi, hi, hi. Hi, hi. Tira a espada, manchinha. 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 Tira a espada, manchinha.